Quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe? Aquela temperatura gostosa, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela e esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir a partir desse momento para 22, 23, 24 graus agora, 25, você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável, isso, 28, 29 graus agora e começa a se abanar, só isso que te alivia, é muito quente, é o dia mais quente do ano, é um calor insuportável, começa a sentir o suor escorrendo pelas suas mãos, pela sua testa, pela sua nuca, isso, 30 graus agora, 32 graus começa a se abanar. Ai que dia quente, ai que dia quente, ai aquele sol batendo na janela, é o dia mais quente do ano, começa a se abanar e calor atrai mosca, espanta as moscas, é muita mosca, espanta, calor atrai mosca, espanta, muita mosca na sua frente. Abana o coleguinha do lado para ajudar, só abana o coleguinha para ajudar, abana o colega, ajuda o coleguinha, 40 graus agora, 42 graus agora. E ai claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater, ai vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, agora começa a fazer frio, o dia mais frio do ano chegou, 18, 17, 16, 15, 10 graus agora. Você vai tentar colocar a blusa e não consegue, quanto mais tenta, esquece como coloca, vai tentar colocar, pode tentar. Menos 2 graus agora, é o dia mais frio do ano, começa a tremer, esquece como coloca, vai. Aquele gelo que vem de dentro do osso, é um frio insuportável, começa a tremer, só o amiguinho do lado que te esquenta, abraça o coleguinha do lado, isso, só ele que te esquenta, abraça. Menos 10 graus agora, ai que dia frio, 3, 2, 1, olhos abertos e a temperatura volta completamente ao normal e você se sente muito, muito bem. Vocês são amigos? Não. Vamos lá. Pode tentar colocar a blusa, a gente espera, viu? Pode tentar colocar, a gente espera. Quanto mais tenta, mais difícil fica. É, só não sabe, só não sabe, pô. Só esqueceu como coloca. A gente espera. Não, o seu não tem, o seu é... Esse aqui é... É braço direito, braço esquerdo. Não, não é camisa de força, é blusa. Ai, cacete. Hã? O que colocou? Primeiro braço, depois a cabeça, vai. Ali também tá difícil aí? É, põe o braço no meio, depois a cabeça, vai. Não, ela tá achando que tem blusa aqui, não tem, você não tem, isso aqui é... É só elas do seu lado aqui, ó. Você tá... Seu nome? Carol. Carol, você veio com quem? Com meu marido. Aham, cadê o marido da Carol? Legal. É normal ela esquecer como coloca a blusa? Braço direito? Não, é camisa de força, não é? É, é blusa. Aqui ficou, ó. A moça aqui... E aí? Eu sei. O que que tá acontecendo aqui? O que que foi aqui que aconteceu? Não sei. Como coloca? Não sei. E aí, você, Carol? Abrefeito. Ih, você desconectou tudo aí, né? Tirou até o... Arrancou... Esse negócio era... Era da blusa... Vai ser o Daniel San, ou não? Devolve eu, Daniel San, pra ela. Vai ser ela. Desencana da blusa. Você veio com quem? Ah, dá pro seu marido a blusa. Você veio com quem? Você veio com quem? Com a minha família. Cadê a família? Ah, família. Você quer... É. Ó, caralho, hein? Quer dar a blusa pra eles? Vamos dar pra eles, né? Dá a blusa lá pro seu marido. O cara é o marido dela? Não, agora já voltou normal. Não, porque aqui o Daniel San tem que devolver aqui. Vai. Senão vai faltar alguma parte. Aí vai reclamar com o Jota. Cadê a família? Tá aqui, tá do lado aqui. Isso.